Bom, chegou mais um carburador aqui, desses 30 piques dos novos, da Solex, pra fazer um Terminator. Esse daqui quem enviou pra mim foi o Jorge. Ele comprou esse carburador pelo Mercado Livre, né, e já pediu pra entregar no meu endereço. Nem passou pela casa dele, já deu direto no meu endereço e já entregaram aqui ontem à noite mesmo. Vou abrir aqui pra dar uma olhadinha. Ele comprou ontem, pelo que ele me disse, chegou ontem mesmo. O lacrê de segurança tá aberto. Caburador sem novidade, né? Que eu sempre digo. Esse aqui ainda vem com borboleta de metal ainda, normalmente é de ferro, né? Deixa eu ver se ele é de metal mesmo, ou só é amarelo. Borboleta é de metal, eu sei que ela só era amarelo. E que também veio de metal também, normalmente vem amarelo, mas é de ferro. Tem uma qualidadezinha um pouquinho melhor ainda. Só a carcaça em si que é esquisita, né? Bem esquisita. Depois faz um banho químico, ela melhora bem essa aparência dela. Então é isso aí, Jorge. Assim que o serviço for pagredindo, eu vou ir enviando vídeo aí pra você, beleza? Vídeos, né? Logo, logo vai se tornar um Terminator. Música Música Música